tudo vamos continuar aqui nessa missão eu tenho que falar pra gente ver com o que eu tenho que fazer aqui mano eu vou falar com não sei quem cadê eu tenho qual nessa aqui né casa dos sonhos o chute vamos botar aqui a visãozinha é as do sonho discutir a sua hipoteca com ler vamos lá pessoal falando que não tem guia estar filho né a gente tem cara você bota essa visão zinho aqui ó você tira e coloca de novo aí aparece o caminho é só que eu acho que algumas missões não fazem isso é só em determinadas missões mas fica a dica aí então junto é um glitch e cansei tem um glitch zinho aqui do dinheiro eu fiz confesso que fiz mas só consegui uma vez quando eu fui tentar a segunda vez moio vamos tentar cumprir a nossa casa que eu casa que cara do caramba vamos logo que eu quero fazer os negócios acular com o padre fala meu querido eu tenho um monte na minha mesa agora você não parece uma nova contratação do seu primeiro dia como é meu querido sou comandante da nave estou descobrindo o que a nova atlântida tem a oferecer só integrante da constelação comecei a trabalhar com recepcionia e comecei a trabalhar com recepcionia sou comandante eu sei se cara minha família é maluco e se cara minha família é maluco e se cara minha família é maluco esse trabalho é literalmente servindo a justiça galbanque é o partido concluído e se você me ajuda é bem coberto de alguém ah maluco pagando meu filho eu faço sem qualquer coisa eu faço sem qualquer coisa eu posso ser um pouco desesperado veja a análise do mundo de crédito você sabe lidar com os mortos e os mortos é um... é um campo difícil e o que eu preciso é um ringue de alguém que possa ter um novo tempo com os defensores o que eu preciso é é só eu ver a bagaça ah meu deus você trabalha comigo e a taxa que você recebe vai ser enorme vixi o que tem de tão difícil de cobrar dívida é claro, deve fazer uns pilantra, meu amigo vai me mandar pro cheiro do queijo grande tipo, realmente grande se alguém chega seriamente sob a água eles esquecem o sistema e é uma verdadeira dor de eles a verdade é que nós não podemos traçar todos então a análise reddito sempre tem um olho nele quando reportam aos altos o irmão falou com seu bucado quem é então nós temos um carro de classe um vingarista que está em casa para franchisar um restaurante se tornou surpresa foi um scam e o sistema de Dieter Maliki ele está pegando em uma caixa literal no meio de nada você pode acreditar? o trabalho é simples faça o Dieter para pagar e nós não queremos ele morto não queremos ele morto não queremos ele morto apenas fechar sua conta como um cidadão honesto é perigoso? eu quero dizer sim nós não somos os únicos que procuram ele e você não sabe o que o que ele faz se você estiver sincero e eu vou ver quando chegar ela vai ter uma reviravolta nessa história aqui você vai ver se ele morre então seus assuntos vão para o privado e nós podemos pagar então se ele força você em uma situação você ou ele é ok se você escolher ele mas eu não posso estressar isso isso não é o resultado ideal é como fácil ele pagar ele não 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 vamos lá deixa eu colocar aqui no no youtube uma vez está passando o jogo do brasil não exatamente constelação mas eu vou seguir sua eu gosto de acabar com essa nota mas você sabe não todo mundo é uma ponta se você corta um negócio com o Dieter honestamente eu não tenho jeito de saber como haja masเสer reais bom tarko finis meu amigo você é um safado jogo aberto com nome jogo do brasil do brasil do pessoal do pastor do pessoal da semana eu estou passando um jogo no youtube Deixar aqui só, me acompanhando de vez em quando, deixa eu pegar ali, ai, só um minutinho aí galera, pegar aqui o... Vamos lá cobrar essa dívida, meu amigo, você está com pressa, a gente já viu o cava de banco ter pressa, nem mais vai jogar, não está quebrado, vamos lá, falei meu parceirinho, vamos lá cobrar essa dívida, ixi, quer falar com ele de novo, Quero falar com você sobre a minha casinha, pronto filho, é para mim minha casa. A casa é pequena, aquele tamanho. Eu tenho negociado um muito bom aluno para você, existem pagamentos mensais, mas se você perder a pagamento, não tem problema, é um tipo de trabalho de pagamento, mas eu acho que todos estaríamos felizes se você falasse com o saldo de uma maneira ou outra. Certamente, então há duas maneiras de quitar o empréstimo, uma é fácil, basta pagar o saldo, aí a casa é sua, livre de biocracia, blá 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 blá. Doze mil, mano, o banco pode ficar com a casa, pode tomar a propriedade, precisa de um tempo para pensar. Absolutamente, pegue todo o tempo que você precisa. Meu amigo, eu vou pensar, mas o jovem plano está passando, tem aqui. Boa sorte lá fora, eu quero dizer... Pega o botão... Uma tela inclinada... Ah, eu tenho um aplicativo aqui do... Boa sorte lá fora, eu quero dizer... Calma aí, meu querido, está vacilando? Mas rapaz, estou pensando no que, mano? Futebol... Está passando no Sport TV, né? Hoje está mais no Sport TV, não. juntos, nós realmente podemos fazer uma diferença. De nada, nos pergunto, vamos lá... Doze mil, né? Quanto é que eu tenho aqui, dinheiro? Quanto é que eu tenho aqui, dinheiro? Eu já tenho 19 mil, mano. Pô, é... Nem, não é, obter. eu tenho 190 mil é 120 mil no caso né eu tenho 190 mil quentos poxa macho não sei se eu compro essa casa acho que eu posso construir uma vamos ver aqui se o glitch tá funcionando ainda pra quem não sabe tem um glitch né que ela pega dinheiro e aí eu peguei eu peguei uma vez dinheiro mas mas quando foi fazer de novo né que realizar se tem que dormir é em outro sistema descansar lá e tal isto direitinho e aí pra minha surpresa molho molho não deu certo esse é a bt já fez uma atualização sobre isso vão ficar dica aí galera e volta ao trabalho o time a dançando muito rápido eu devo estar cheio de coisa que vem eita lasqueira olha se não tô 700 e pouco de peso eu já vender aqui o que que eu tô esse peso todo que eu não sei que coisa é esse o vim isso de não tá jogando hoje tá contundido é o neymar o rodrigo se você não tem um negócio oficial eu me pedi de permanecer no lobby casimiro capitão casimiro capitão casimiro é o cara vamos lá para a estação nat rapaziada é esqueci de falar as coisas aqui ó deixa de dar o like se inscrever no canal tá se inscreve no canal do meu filho é gloss rugiwog tá tudo aí aqui no nosso site nós temos um site até alguém ponto com a você vai ver nossos últimos vídeos vai ter algumas matérias eu vou fazer uma até sobre estar aqui depois é tem uma área sobre resident evil 4 tem uma matéria sobre dublagem por falar em cara se esse jogo fosse tubulado ué doido cara seria top demais eu tava vendo alguns youtubers falando né e como é que eu posso falar é tem alguns npcs né que você tá passando assim por eles e eles falam uma coisa que te levam ao que você tá procurando porque as vezes você não percebe porque a bela agendado e aí você acaba não lendo vamos lá eu quero só ver se o cara ainda tá lá porque deu uma bugada no carinha mano tá é é é com então ó Deixa o cara em um pouco mesmo Maluco Ele não está aqui porque eu roubei ele e ele falou, caralho, me roubaram Por que você está tentando carregar tudo isso? Por que você está tentando carregar tudo isso? Pistola lendária, cadê o nome dela? Aguia. Aguia Urbana é o nome dela? Não. Pistola lendária, cadê o nome dela? Aguia. Aguia Urbana é o nome dela? Aguia. Esses aqui é... Pistola. Vou deixar tudo aqui. Pistola, vou vender aqui as que eu... missão não, trágico não, mochila chato o mesmo mochila chato a mesma esse anário essa aqui Capacete Seu nomezinho ali é Don't Não usa Fala lá, meu Deus Seu nomezinho Seu nomezinho Eu tô com 600 de peso, caralho. Deixa eu ser aqui, mas tá pesado. É não. Alô, menino. Vamos vender. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. separado aqui Ech, tamai de peixinho. Godzilla. O que é que você precisa? Olá Tá bom, temperatura... Vamos lá! Era aqui que tinha que estar. Gol do Rodrigo! Onde é o tú? Onde é o tú? Onde é o tú? Tá cá, é? O que é o tú? Onde é o tú? O que é o tú? O tú? O tú? só algumas missões que fazem isso ou então alguns lugares que você é marcou né vamos dizer se você marcar é eu caminho né a marca o 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